Só estamos aqui, acho que no YouTube estamos online também, Amarelo. Salve para rapaziada das cadeiras vermelhas, inclusive vou abrir lá nas cadeiras vermelhas, Yellow. Tá também? Estamos lá? Estamos on também por lá? Eu acho que estamos. Estamos on, estamos on. Estamos on, estamos on. Estamos on the line lá também nas cadeiras vermelhas, então deixa eu já ajustar por aqui. Deixa eu colocar tudo certinho aqui, enquanto a gente já está tendo round, Napa. A gente já está tendo pistol e acontecendo e a equipe da Casa Esportes vem do lado terrorista, joga a primeira metade do lado TR. Está travada a câmera aí no Vini, enquanto a passagem para o Bombi dar vai sendo feita por parte da equipe da Casa e movimentação para dentro do Bombi. Vini segura dois jogadores, enquanto o Rei com um pouco mais de marcação continua vivo por ali. O ataque vem acontecendo agora pelo meio também com disparos. O Vini pune também o BSD dentro do Bombi eliminado pelo Ieps. Um contra um, o Ieps crava na marcação, esperando o ataque do seu oponente vir para cima dele. No Way é quem está ali no contato, dá os primeiros disparos, não conecta. Agora sim, vai ganhando espaço contra o Ieps, tenta os disparos, 69 de vida. O Ieps crava do outro lado, passa para o Bombi agora na sequência, vem para cima do No Way mais uma vez. Troca tiros direto contra o No Way, 1x0 imperial por aqui. 1x0 para a equipe da Impi, no Way, crava aí a disputa contra o Ieps importante e já temos 11 técnicos amarelo por aqui. Pelo que eu pude apurar, pelo que eu pude ver, pelo que eu dei aquela leve pesquisada, né? Aquela leve bisbilhotada na vida alheia, surpreendeu. Surpreendeu. Pô, surpreendeu. Eu não achei que ele ia sair assim tão fácil, né? Porque ele está estável na equipe, está bem, está jogando forte. A não ser que ele tenha recebido alguma proposta e pediu para a rapaziada apostar ele. Mas eu acho também que é meio difícil, uma vez que ele... Post do mesmo, viu, Napa? Post do mesmo, do Henrique. Ele falou sobre isso, falou que deixou ali meio como se não tivesse também entendido o que aconteceu, o porquê aconteceu, não temos uma informação precisa do porquê houve a ida ao banco. E também, dentro desse mesmo post, o Henrique disse que está aberto a negociações, que vai focar 100% na carreira e, segundo o mesmo, vai mais uma vez calar a boca de todos. Esse é o post do próprio Henrique. Aí já dá para entender mais ou menos a linha, por que ele saiu. Mas eu não sei, tá? Não sei, o Henrique é um baita jogador e ele estava vivendo um baita momento também na equipe. Quem que vão colocar? É, então. Saiu aqui no Brasil Storm, recentemente. Olha o Rissioli. Rissioli pega dois jogadores agora na sequência de round. 4v3, a vantagem numérica para a equipe da Casa Esportes. O Ieps vai subindo aqui pelo campeonário, não observa a marca sede. Não viu o oponente que garante usar aqui mais uma iluminação para a sua equipe. 3v3 e aí um baita problema para a casa. Tem dois jogadores extremamente machucados ali, passando pela entrada do meio. Avança para o Nip. O Niezinho, o BSD também vai ganhando espaço, porque os dois jogadores com 5 de vida. Somados aí, tem 10 de HP os jogadores da Casa e partindo para o Bombi. O Noé está cravado por ali, vem de frente para ele a equipe da Casa Esportes. Noé desce para o Bombi, faz a marcação e agora tenta a passagem pelo Nip. Enquanto o Zé que pega mais uma para cima do Niezinho, garante vantagem para a equipe. O Vini pode ser atacado. Ele está ouvindo. Ele já ouve a movimentação da equipe adversária. Crava aqui na saída e entrada do Bombi da B. Vai para cima do primeiro, pega a eliminação. O Urbano traz de volta. Errou os primeiros disparos. O Vini agora no 1v2. Urbano dentro do Bombi contra dois jogadores. Vem passando o primeiro ali para a região da igreja. Já vai sendo visto o Urbano por ali. É, noé aí. Noé, Rô. 1v1 agora. Tudo nas mãos do Zaque que vem para cima do Urbano. Fecha ali pelo BTT. O Zaque vai abrindo pixel a pixel. Busca informação. Urbano finaliza. 2x1 por aqui. Errou, noé. Errou feio, amarelo. Errou feio, noé. Poderia ter jogado com o seu parceiro, o coach Zaque. Não jogou junto. Entregou o x1 a favor do jogador. Outro erro, Vini. Poderia ter esperado ali a melhor visualização do pixel do oponente, né? Ele abriu. Ele adiantou o pixel do oponente. Acabou perdendo o contato. Acabou perdendo a chance de pontuar que a equipe temporal perde. Olha, um primeiro armado. Aí é amarelo bem confuso, tá? Bem estranho. Não chocaram bem os jogadores da Imperial. Primeiro ponto do lado da Kaze. Lembrar para a rapaziada. Estamos sem a HUD. Teve um problema aí nos logins aí da HUD da tribo. Então amanhã a gente volta com a HUD da tribo. É, hoje vamos aqui sem a HUD. Amanhã estaremos com tudo certo já para a transmissão do ESL Challenger. Para vocês com a HUD, tá? E mandar um salve aí para o Arte Easy na APA. Quase, quase uma artesia ali. Quase, quase uma lenda do Dota chegando aqui no chat da Gaula esteve. Por um pouquinho não virou uma tease ali que é uma das lendas, né? Do cenário de defensa ofenscientes. Pegando fogo aí, bicho. O Ricioli recebe aqui uma boa molotov. Disparo de AWP. Conecta para cima do jogador. Enquanto agora a movimentação. Boa tarde para o Magic aí também chegando com a gente no chat do Gal. Boa tarde para você. Um grande abraço. Um grande salve. Então vem aproveitar aqui o round um pouco mais. Agora fica um pouco mais solto. O BSD cai. Aliás, pega o decente enquanto o Zaque desconta para cima do Ricioli. Na passagem o BSD fica dentro do bombe. Caiu na sequência. O Felps pegou o Miezinho por aqui. Um V3. Agora tudo nas mãos do BSD. Ataca pelo Xuxa. Equipe da Imperial. O Felps já está dentro do bombe. Finaliza. Três a um Imperial. Aproveitar esse timing aqui de final de round para início de um próximo round. Mandar um salve aí para todo mundo da moderação. Mandar um salve também para o Bot que não para de escrever ali. Denominado como Gaules. Também para o Vinícius Vaz completando 50 meses de sub. Rodrigo Barretossauro. Olha que beleza esse nome, hein? Napa confirmado na Imp em live. Ou não, né? Eu vi ali uma foto vazada, Napa. Isso aqui é um exposed. É uma foto vazada. É uma foto aí que foi tirada pelos paparazzi, né? Do Liminha com vestimentas de Chapolin verde. Confirmando ele na Imperial como novo Alper, tá? Tá aí. Que beleza, hein? Que beleza. Olha a fonte, senhora All Gamer. Mandar um salve aí para o Gustavo Meirelles. Mandar um salve também para o gerente CS. Para o Wesley Soad. E para o Cubanos 6 Amarelo. Não só eles, mas também o Moqueta 7. É nóis. Olha o Tifo. O Tifo tá aí também, Amarelo. Metendo 14 meses de inscrição. É, fala dele. Fala dele também. O Thiago Porto. Thiago Porto CS. Deixando o Prime aqui na Gaules TV. Muito obrigado. Tamo junto. Se inscrevendo aqui conosco também na Gaules TV. Profitita aqui. O Tales Revolts também chegando. A Gamar também tá por aqui. Mandando que um vazou. Um símbolo imperial, hein? Olha aí. Vazou? É, aparentemente um símbolo imperial. O Phelps pega eliminação para cima do Urbano. Enquanto o PSD traz de volta. Iepto acelera. O Vini desconta. Pega mais duas. Vini. Finaliza o Riccioli. Finaliza o round. 4 a 1. 4 a 1 no marcador. Não dá de diretor automático não, viu? Eu vou no dedo mesmo. Vou na mão. Diretor manual? Diretor manual. Tá. Diretor nasal, né? Mandar um salve também para o Momo FPS, que tá ali com a gente, acompanhando pelas cadeiras vermelhas, né? Pelo YouTube. É ele que é o meu amor. Ah, pá. Tá aí. É um grande salve para todo mundo. Salve também para o Guizinho Poucas. STN Raça, amarelo. Mandou um salve para o STN Raça? Não, mas não, mas não salve para ele. E um salve aqui para o Dedark, esse maravilhoso que acompanha a gente ali na transição também pelo YouTube. E um salve, Dedark, seu lindo. Salve, Dedark, lindão. Vamos embora, amarelo. Chegou o Dedão também, ó. Dedão? Mano, mal valente. O Dedão também tá chegando aqui no chat. É, que não dá para ler, né? Tiago Bucos também, mais um Tiago. Aí vamos dominar o mundo. Tamo junto. Salve para o STN Raça, ele que mandou ali um salve, Delicinhas. Salve, salve para você. Salve para o Impact BR, vulgo Regis, me sola, amarelo. Salve, salve para o Regis. Por aqui, o No Way pega mais uma eliminação para cima do BSD. Um V4. Tudo nas mãos do Ieps. Ele avança aqui enquanto o Zaque vai ganhando espaço. Que beleza de flashbang. Deixou ali seu companheiro de equipe. Segue o No Way eliminado. Um V2. De novo, No Way erra na movimentação. Vai para o enfrentamento ali do Ieps, deixando sua equipe numa desvantagem. Aliás, tem o 2V1 uma vantagem, mas mesmo assim complica. Olha aí. Decente também eliminado. Na volta pelo meio, tem jogador passando pela smoke. Vai para cima o Felps por ali. Tromba com o adversário. Ninguém clica em ninguém. Os dois jogadores parados. O Ieps recua. Sabe que o Felps está por ali. O Felps também se posiciona por trás da smoke. Leva a melhor 5x1. Rolou um abraço virtual entre os dois. Ninguém quis atirar a amarela. Aí é F, né? Se estudando os dois jogadores. Esperando o fade-out. Deu melhor para quem tinha mais vida. Felpera. Esse é o cara especialista em smokes. Amarelo ponto. Agora fica a favor da Imperial. 5x1 no marcador. Amarelo falou, mas vale sempre a pena ressaltar, né? Partida de ida e partida de volta, tá, rapaziada? Aqui a gente tem partida de volta. Então a famosa MD2 aqui. Jogam-se duas partidas. Crava ponto ali aos vitoriosos. Essa somatória de pontos no final da competição leva ali aos playoffs e aos chaveamentos de playoffs também. Mandar um salve para a rapaziada do YouTube, viu, Amarelo? Para as cadeiras vermelhas. Soldado McFly, Luiz Felipe, Indigno Play, Gabriel Lima, Marcos Almeida, Gabriel Calpucci, o Daniel Zezin, João Lucas, o JZinx, o Vitor Brussolo, o... Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? O KXS. O KXS. Salve, salve. Alguma coisa assim. Ou KXS. Ou KXS. Marcos Almeida perguntando se é a Champions League. Que é mais ou menos isso. Mais ou menos. Classificam-se os oito primeiros, tá? Classificam-se os oito primeiros após essa fase inicial, né, de confrontos. Todos enfrentam todos, é com todos contra todos aqui em duas partidas e de volta, tá? É uma proposta diferente, é um estilo um pouco diferente, mas é um estilo assim que ficaria mais interessante se fosse disputado direto. Se fosse um campeonato em linha reta, Napa, se não tivesse nenhum interpélio aí que paralisasse o campeonato, como outros campeonatos que vem também, que acontecem em simultâneo. Mas, vamos lá, por aqui. No Way com duas eliminações, crava mais uma vez. E, nossa, tem uma... É que a HE forte, No Way mesmo assim leva a melhor pra cima do Urbano, coleta a WP na sequência, enquanto o Niezin é visto do outro lado como o último vivo da equipe da Casa Esportes. Troca tiros com o primeiro oponente. Ele, Niezin, mantendo o posicionamento, atacado, eliminado. 6x1 por aqui, mas falando sobre o round anterior, que quase, quase deu tudo certo pro Ieps e a Imperial quase perdeu um V4. A movimentação da equipe da Imperial, não sei se é excesso de confiança, não sei se é uma questão de querer resumir o quanto antes os rounds aqui pra tentar finalizar a partida o mais breve possível, mas a Imperial errou e já não é a primeira vez. Já não é. Que jogadores vão dando um V1, vão tentando de qualquer jeito resolver a sua moda, e vão perdendo os jogadores em cima dos rounds que não deveriam perder. E por que que eu acho que o Ieps não atirou? Ele tinha pouca vida. Ele tromba ali no Phelps? Sim. Só que aquele negócio, ele não tem noção se o Phelps tá literalmente à frente dele, ou se tá um pouco do lado, ou se tá agachado. E como ele tinha pouquíssima vida, na ideia dele é cravar, esperar o fade-out da Smoke, sabendo que é o Phelps, ele provavelmente imaginou que o Phelps ficaria parado dentro da Smoke, e aí tentou levar melhor o Ieps, mas pela vida baixa ficou complicado pra ele. Tem outra também, né, amarelo? Já que ele travou no oponente, ele espera o oponente sair. Mas o que ele não entendeu é que o oponente também vinha na mesma direção, né? Os dois se trombaram não por... Sim. Não por o Phelps estar esperando ali na saída da Smoke, mas por também querer entrar nessa Smoke. E tá chegando a hora, hein, Napa? Vamos lá, por aqui só ver esse restante de round em 2v4. Niezin tá vivo. A C4 também vem ali na marcação pelo campeonato. O BSD tem uma WP nas mãos, fechou pra areia um dos jogadores. Na abertura, o Vini leva a melhor pra cima do Niezin. Ganha espaço... Olha, de novo. Ganha espaço o Vini. É eliminado. O Zaque tá muito machucado e o decente fecha a conta 7x1. Chegando a hora do que, amarelo? Tá chegando a hora, hein? Quarta-feira, EWC e Esports World Cup. Às 11h45, vocês que estão aí já malucos com a falta do Gal. E ele tá de volta. Quarta-feira tá aqui com vocês. Já vazou, tá, rapaziada? A agenda do Gal vazou aí pra gente. E ele irá transmitir o campeonato na íntegra. Mas quarta-feira, a partir do jogo da Fúria. A gente conseguiu a informação privilegiada. Quem nos passou, não podemos falar. Gostariam os nossos empregos. Denúncia. Vamos lá, hein? Por aqui, um salve pro SBB HQK Oficial. Eu tenho certeza que você é só oficial, porque só tem você, que é esse nome. Um salve aí. Muito obrigado pela mensagem. Tamo junto. Olha aí, segundo ele, tá curtindo a transmissão com chocolate. Amargo. E o... Aquele... É, a água que o passarinho não bebe, né, pá? Beleza, hein? É. Entrada no bombe agora decente. Pega duas eliminações. Fecha a pelaria. Dispara do BSD. Conecta. Finaliza o oponente. Tenta mais uma vez. O Vini acelera pra cima de dois jogadores. Traz o Niezinho ao solo. Pega também o BSD. Fica preso com o Riccioli. Um V2 pra ele. Riccioli dentro do Bombsite. O dissipar da smoke acontece. O Riccioli faz a abertura. Acha os dois jogadores. Oito a um. Aí dá pra falar, né, amarelo? Hoje há a postura e a característica que fizeram os dois jogadores. Travaram bem o posicionamento. Jogaram certo. Jogaram com a vantagem a favor. E aí a gente já vai do seguinte, amarelo. Vamos de tab e já vamos mostrar circular aqui, ó. É o Pera 419 de dano de utilitário, meu amigo. Primeira metade ainda, pá? É. Nem acabou ainda a primeira metade. E o Vini também chegou bastante. Agora do lado terrorista da casa. Quase um inimigo cegado. Aí é F, né? E vamos que vamos. É, Nafa. Muito pouco, né? Olha aí. A movimentação agora acontecendo. O jogador que tá ali pela região do cimento consegue ainda sobreviver inicialmente. A HE não finaliza o jogador que tava na areia. Saiu vivo. Um de vida. Olha. Rotação da equipe da casa agora em direção ao bombe da A. Também existe uma rotação da Imperial. Valorizando mais a marcação no setor. Tem cinco jogadores subindo o meio. Também Imperial do outro lado. Mantém o posicionamento ali pra dentro do bombe com três jogadores. Um quarto jogador vem se aproximando. O ZAC deixa uma primeira smoke pra abertura aqui no Xuxa. Ficou um pouco curta a smoke ali dele, né? Deixou uma brecha na marcação. Mas, pra quem vem fazer a abertura do Xuxa, pode ser que não poderia ser que não houvesse essa noção, né? Agora, por enquanto, um cinco contra cinco. Tem o Drone Way. Um de vida dentro do bombe. Decente ali pela areia. O ZAC fecha pra dentro do bombe. Chega um quarto jogador ali pra pegar informação pelo NIP. Na abertura de pixel. O Felpera leva a melhor pra cima do Urbano. E desconfio que ele tenha visto mais gente. Viu e finaliza o Riccioli. Que isso, Felps. Olha. Duas kills ali de AWP pro Felps. Fecha pro bombe. Agora o Vini foi eliminado do outro lado. A C4 tem a possibilidade da rotação. O Felpera vai voltando pra base CT. Crava pra dentro o bombe. Os jogadores começam a rotação pro bombe da B. Enquanto o BSD faz a abertura por aqui. Errou um disparo pra cima do Felps. O Felps crava na passagem pro bombe site. Enquanto chegam os jogadores. A C4 vai passando pro bombe. Não consegue a punição. Machuca o adversário. Mas não finaliza. Olha, tem um jogador rotacionando pela base CT. Acelera a Imperial. Enquanto o Iep vai ganhando pelas costas o posicionamento do time oponente. Crava na volta de Pixel. Pra cima do adversário. O Felps finaliza agora. O Iep deixando num 3v2. Dentro do bombe os dois jogadores fecham ali pelo escuro. O BSD tá bem machucado. 3D de HP. Acelera pela base CT. O primeiro jogador. O Felps finaliza o adversário. Enquanto o Niazinha fica sozinho no round. Faz a abertura. Pega o primeiro. Cai nas mãos do Zaki. 9x1 Imperial. 9x1. Agora que isso, hein? Felps. 4k na ponta. Tá jogando muito. Olha, Marão. Jogou muito. Ele pegou duas eliminações no bombe site da A. Já rotacionou. Conseguiu pegar o costinho. O corte de rotação. E ainda conseguiu, ainda assim, fazer mais uma aqui. O Felps jogou uma barbaridade nesse round. E trabalho bem feito. E agora a gente vai acompanhar o Zaki de AWP amarelo. O Colt tá jogando uma barbaridade de AWP, hein? Perdendo o Alpe. Colocando o Alpe no banco. O Colt tem a obrigação de jogar bem de AWP? Não. Não? Não, não. Eu quero saber do chat. Tem ou não tem, chat? Já trocou de posicionamento ali, né? Entregou a AWP pro Felps. Vem agora ele, Zaki, de M4x1, voltando pra esse round acontecendo. E olha, é uma situação de jogo 9x1. O chat falou que tem, viu? Tem? Alô, Zaki. Vai ser cobrado. É. Por aqui. Abertura feita. O Felps pega o primeiro jogador. Pegou o segundo. O Griscioli eliminado. Acelera mais a marcação. A equipe da Imperial. Felps vai passando por trás da Smoke. Dentro do Bomber. Noé. Pega mais uma eliminação. Felps eliminado. Na sequência. O BSD traz de volta. 4B2. Noé. Pra cima do BSD. Do outro lado, Niezin. Vai avançando pelo NIP. Quatro jogadores já eliminados pelo Imperial. O Niezin por aqui vai passando por trás da Smoke. Busca informação. 40 segundos de round. E um provável 10x1, Napa. Os dois jogadores que estavam na A mantém o posicionamento. Mantém a marcação. O Niezin vai ali por trás. Nas costas do jogador que vai voltando pro Bombe da B. Observa a marcação. Enquanto quem tá na biblioteca o decente continua por ali. O Niezin vai achando espaço. Acha uma brecha pra essa marcação acontecer no Bombe site da B. Ele busca informação. Viu o primeiro jogador. Errou. Errou. Os disparos caem nas mãos do Vini. 10x1. 10x1 no marcador. O Niezin amarelo deu tiros. Deu aviso. Pra não deixar ali o Felpera trocar tiros sem tivesse visto o oponente. Pelo menos foi justo. Foi honesto, né? Foi na trocação sincera. Um perfeito cavaleiro. Mas aqui, de novo. Felpera amarelo. Que trabalho de AW do Felpera, hein? E no meio da Smoke, ele quase conseguiu mais um tirambaço, meus amigos. Aqui, 10x1 pra equipe da Imperial. Inferno é duro de jogar contra eles, hein? Forte a primeira metade da Imperial. Agora a HE tripla pra cima dos jogadores da Imperial. Devolvem ali as granadas. Mesmo assim, os dois jogadores de dentro do Bombe ficam muito machucados. O Vini perdeu muita vida nas primeiras HEs feitas por ali. E é o último round da primeira metade acontecendo. No Way tem ali 39 de vida. Fechando pra tripla. Enquanto a equipe da Kaze opta por não avançar de fato. Opta por não ganhar esse espaço do Bombe da B. Ou não brigar, né? Por essa movimentação de Bombe site da B. E a Imperial, por sua vez, rotaciona. Deixando apenas o No Way do Bombe site da B. Enquanto que três pra quatro jogadores ele ficou mais flutuantes. Voltados pra A, né? Um minuto restante de round. Kaze 1, Imperial 10 até aqui, Napa. É, tá difícil aí. A equipe da Kaze não tá conseguindo fazer uma avaliação tática muito boa. Tem também seus vacilos do lado terrorista. Porque não tem consistência pra chegar e plantar essa C4, amarelo. Essa é a dificuldade maior. O Zaki caiu, meus amigos. É... Aí vai sofrer um ataque no Bombe site da B, hein? Ó, vamos ver o No Way. O No Way tem 39 de vida preso ali pela marcação do escuro. Vem flashbang pra dentro. Bombe segura dois jogadores. Já fez a do Zaki. Pega dois adversários. A C4 avança pro Bombe site pra ser colocada no solo. Vem pelas costas agora um dos jogadores. Disparam aqui pra cima do caixão. Enquanto recua. Meu Deus, decente do céu. Olha. Pegou um jogador por aqui. Três contra dois. O Phelps tenta efetuar disparos enquanto o Vini chega pelas costas. O Phelps leva o melhor pra cima do primeiro. Fica preso agora no Bombelezinha. Atacado por todos os lados. Um V3 pra ele. Fica cego na sequência de abertura do Vini. Decente. Finaliza. 11 a 1, Imperial. 11 a 1 pra equipe da Imperial. Que jogo aqui. Muito bem jogado por eles. Amarelo. A equipe da casa não conseguiu fazer muita coisa. Um único ponto. A gente não tem intervalo. Ao que tudo indica. Já vamos já pro Ralph 2, Yellow. Só tem intervalo que não se garante na bala. Falar pro Vini calculista. Sim, são duas MD1. Como se fosse trazendo uma analogia mais prática. Um jogo em casa e um jogo fora. Cada equipe joga um jogo nos seus domínios. Num mapa de escolha próprio. Então, são duas MD1. E mesmo que cada equipe vença uma das... Um MD1. A Imperial vence agora e a casa vence na sequência. Não temos um terceiro confronto. Fica por isso mesmo. São duas MD1 e ponto. Não tem mais nada além disso. Agora, 11 a 1. Entrada no bombe da B vai sendo feita. O jogador fica de costas no BTD. Pegando a eliminação do primeiro. No way desconta pra cima do Urbano. O BSD traz de volta. E EPS também no bombe da B. Três jogadores nessa defesa da B. Agora flashbang pra abertura. O Vini acelera. Vai buscando informação. São Carlos Moutinho e Zin que finaliza. 11 a 2. 11 a 2 aqui. Vence o round de pista. A equipe da casa consegue fazer o primeiro embate. A sequência é desarmada. Bem provável da equipe da Imperial. Porque não compensa fazer esse força. Compensa mais. Talvez jogar aí com o bloco avançando. Tentando coletar informação de um setup futuro. Que a equipe da casa possa fazer. E deixar essa compra. Pra esses 2K amarelo. Porque na volta. Eles tem dinheiro suficiente pra comprar. E dar o embate. Frente a frente contra a equipe da casa. Ó. Não sou eu que estou falando. Não foi meu. Esse comentário. Eu vou apenas. Parar aqui. Dizer o que foi escrito no chat. Também não vou denunciar quem foi. MD2. E quem ganhar em frente ao Santos ou Fluminense. na CRB. Só deixei a mensagem pra vocês aí. Não fui eu que falei. A propósito. Beleza. Eu não teria a tamanha maldade. Amarelo. Já tem novidade já. Liminha e BT vão. Pra Riad. E o Liminha não vai estrear pela Imperial agora? Então é isso? Não. Porque na live do Liminha. Deu spoiler lá. O Liminha está indo pra Riad. Já se denunciou. Eu querendo esconder o Meliante. Ele se denuncia. Foi o Mário, Napa. Foi o Mário. Que Mário. Aquele ali, ó. Que gosta de, né? Se esconder. Prazer. Curioso. 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 Uma boa tarde aí pra Menina do Balde. Um grande abraço pra você. Um grande beijo, Menina do Balde. Tamo junto. É nóis. Salve pro Profeta. Pro Skilled. Pro JKS. Que tá aqui na Galo TV. Pro Alkigos. JKS tá aqui? JKS é... JKKS. Isso daí é diferente. E é isso? Esse é o Double K, então, né? É... O Jake... Jake 2K, né? O J2K. É... JKS, lindo. Mandou ali o Mário e o São FPS, Napa. O mesmo da piada. Vamos lá. Por aqui agora, 11 a 3 no marcador. Tem o Noe preso aqui pela região da Madeira. Muita granada voando por ali. Agora acelera um pouco mais. Urbano eliminado pelo Vini. Noe ganha espaço no mapa. Deixando uma brecha na primeira marcação. Dois jogadores pra três. Agora rotacionando pro Bombe da B. Eles se preparam ali pra uma eventual flashbang. Na abertura de PIX. Eles buscam o espaço. Vini pega os dois jogadores. O terceiro dele no round. Agora o BSD. Tras de volta. Três eliminações. Um V2. Tudo nas mãos do Felpera. Vem pela região aqui de abertura do meio. Niezin. Não acho... Eu não acho que ele tenha visto, tá? Não acho que ele tenha visto. Porque a C4 foi espotada lá do outro lado. O BSD tem quatro de vida. Tem ali duas flashbangs. E uma molotov pra sequência de jogo. O Felps vai avançando agora pra dentro do Bombe da B. Restam 40 segundos. O Niezin continua fazendo a marcação. Do outro lado pelo Bombe. E sai de dar. E aqui o Felps pegou a C4. Faz a molotov pra região do 3D. Enquanto acelera pra dentro do Bombe. O BSD deu a volta agora pelo outro lado do mapa. Voltando pra região da base CT. C4 vai sendo clicado. O Felps vai fazendo a abertura. Tem molotov pra dentro do Bombe. O Felpera se esconde ali dentro da Smoke. Jogando esse 1 V2. Deixa agora o molotov pra cima do oponente. Continua a marcação por aqui. Chega pelas costas do Niezin pela banana. O Felps saiu pro caixão. Sabe dos dois jogadores agora. A Pucs partiu pra cima do primeiro. Pega a eliminação. Quatro de vida pro BSD. C4 colocada no solo. Não tem kit no jogador da casa. Esportes leva a melhor. Ponto da casa e com quatro de vida BSD. Quatro eliminações. 11 a 4. 11 a 4 aqui. Ele BSD. Que sprayzão amarelo. E o Vini entrou no spray dele. Eu tava na câmera do Vini. O Vini foi lá e entrou pra cima do spray do BSD. Mas que moral também. BSD com quatro de HP. E pra cima do Felps não dá o clique. Ele não deixa o clique. E já faz a boa aqui. Mandar um salve aí pro Laux. Essa linda voz. Que fala nesses microfones aí. Mundo afora né Lauqueira. Tamo junto viu Laux. Grande abraço pra você irmão. Saudades. Um salve aí pro Laux. Uma boa tarde. Chegando aqui também no chat do Gal. Tamo junto. Vamos lá. Por aqui. Olha. Jogou bem. Jogou bem. O BSD. Teve uma boa rotação. Teve uma boa movimentação. Conseguiu. Quatro. Três eliminações. Sobrando com quatro de vida. E no final ali ele leva a melhor pra cima do Felps. Tendo quatro de HP. Mas assim. Tudo bem. Vida é cheia no Felps. Ok. Fez abertura. Só que o BSD. Quando ele entra e agacha. Ele já dá dois HS muito rápidos no Felps. Foi muito bem no round do BSD. Garantiu um ponto importante pra sua equipe. Ainda assim. É uma vantagem muito grande que tem a Imperial. É uma vantagem gigante que a Imperial ainda tem dentro do round. Na abertura agora o decente é pego pelo Niezin. Começa a casa esportes a imprimir um ritmo de jogo mais forte desse lado CT. E acha que provavelmente um quinto ponto. É mais um ponto que eles acham. E um round agora um pouco mais agressivo. Peço perdão pela galera aí. Nas duas primeiras eliminações. A Mula foi ver o chat. O diretor Napa Mático não estava ligado. E aí F. Diretor Nasal não estava ligado. Amarelo. Foi mal. Aí ó. O teste né. Vamos lá. Mandar um salve aí pra galera que está nas cadeiras vermelhas. Perguntando sobre o Henrique. O Henrique foi movido ao banco. Não temos a informação do motivo. Ninguém falou sobre o motivo. O próprio Henrique falou sobre que também foi pego de surpresa. Mas neste momento o Henrique foi movido ao banco. Não joga pela Imperial. E segundo mesmo. Já está aberto aí a negociações. A novas propostas. E a gente viu aí das páginas né. Algumas já tinham mencionado que o Henrique sairia da equipe da Imperial. A gente não sabe o motivo. Ao que tudo indica. Movido pela equipe. Esse motivo aí da saída do Henrique. Então a gente deseja o melhor ao jogador e também a equipe. Teve um spoiler. A semana passada amarelo. Do Try. Treinando com a equipe da Imperial. Olha eu vou falar pra você né. Nada contra o Try. Mas. Não também não. É um downgrade absurdo. É o teu também não acho. Não sei. Às vezes por encaixe de time. Beleza. Mas. Mas o Henrique estava encaixado também. É. E o Henrique estava numa performance absurda. De repente sai o Henrique. A não ser que seja algum motivo pessoal muito grande. Pra equipe tirar o Henrique. Tem. Sim. O Jaka estava performando. O Henrique estava jogando muito bem. Nada contra. É assim. Óbvio. A minha opinião é de que o Try. Não é mais jogador que o Henrique. E assim. Se fosse um motivo técnico. O Henrique não está jogando bem. A Imperial não está performando com ele. Muito pelo contrário. O Henrique estava jogando bem. Tava. É. Assim. Não sabemos dizer o motivo. Mas. Entrada. Agora com o Vini pegando duas eliminações. Tenta queda pro bombe. O Rissioli desconta. No meio ainda tem dois jogadores fazendo a marcação. Primeiro nos disparos. O Felper eliminado. Pelo Urbano. Um V3. Agora tudo nas mãos do Noé. Contra três jogadores. Um deles foi pra areia. Fazer a marcação por ali. A abertura feita pelo Noé. Ele vai ser pego de lado. Provavelmente pelo jogador. Que está na areia. Fecha a marcação aqui pra região. Do Xuxa na abertura de bombe. Encontrado eliminado. 11 a 6. 11 a 6. A equipe da casa. É uma boa equipe do lado CT. Tem um CT consistente. Mas eu acho que a vantagem foi muito grande. Se a gente olhar aqui. Vou apertar a outra visão. Um ponto só do lado terrorista que eles fizeram. É um longo caminho contra esse Imperial. Querendo ou não. A Imperial a partir desse momento já compra praticamente todos os rounds amarelo. Vai conseguir aí tentar fazer mais um setup. Estou sentindo falta de um domínio banana da equipe da Imperial. E por que eu falo isso? A Imperial não incomoda nessa região. Se não incomoda vende muito fácil a informação de trabalho desse lado aqui amarelo. Está faltando viu. Os jogadores estão jogando livremente. Os jogadores Urbano e Apps. Jogando muito tranquilos aqui na região do Bombe da B. É. E a Imperial vai sofrendo bastante aqui para conquistar os seus 2 pontos restantes para a vitória dentro desse primeiro confronto. A casa vai jogando bem esse lado do CT. Acelera a marcação por aqui. Tem jogador ali pela região do Peru. O Rissioli pega o primeiro. Faz a vitória eliminada na sequência. O Niesin traz de volta rapidamente. Enquanto os jogadores da B não avançam de fato. A marcação do BSD fica aqui pelo campanário. São dois. Opa. Caiu o Zaque. Caiu de novo o Zaque. 4 contra 1 agora. Porque o Zaque fez a queda. Ué. O Vini jogou a bolinha jogada ali no meio da Smoke. Por enquanto. Esse 1v4 acontecendo. E ele, Vini, deve ganhar tempo aqui até o Zaque ver o que aconteceu. Ver se consegue a reconexão ali já para não pedir nem pause. Para a volta. Só que no geral isso aqui vai para 11x7. É uma casa que está jogando um lado CT muito forte. Boas marcações. Boas leituras. Boas rotações. O Bomb da B trabalhando muito bem o domínio ali da passagem da banana. Enquanto que na Anapa jogam fechados nos Bombes. Por vezes fazem aberturas. Nip Xuxa cruzando as miras e evitando esse espaço ganho por parte da Imperial. É uma equipe muito bem alinhada desse lado CT. O lado terrorista de fato foi muito ok. Mas o lado CT da Casa Esporte está funcionando e funcionando bem. Vamos lá. Por aqui. Mais um round acontecendo para a sequência de partida. 11x7 no marcador. A equipe da casa pegou fogo ali no Urbano. Queimou o arroz ali. Passando pela região do carro. Agora cinco vivos de cada lado. A Tati Rodrigues chegando aqui também na Galãs TV. Se inscrevendo. Quinze meses de inscrição para a nossa queridíssima Tati. Um salve para você. Muito obrigado pela inscrição. Tamo junto. Vamos lá. Por aqui. 11x7 no marcador. Abertura feita para o Bomb da B. O trabalho de movimentação feito pelo Bomb da B por parte da Imperial. Pouco a pouco se aproximando do Bomb. Ganha um pouco mais de espaço e apps por ali. Ficando na marcação sozinho por enquanto do setor. A rotação acontece agora por parte. Do número dois. Zaque explode ali no meio da banana. Enquanto... E aí fica complicado, né? Porque... Porque já vazou já o áudio já. E olha como volta rápido o Urbano. Vem da informação de jogo. Olha aqui a Imperial joga de novo com quatro jogadores. Complica a situação agora para a sequência de jogo. Molotov feita para dentro. Bombe. Abertura feita também na primeira flashbang. Os jogadores vão acelerando na voadora. O Iebs pega a eliminação para cima do Runway. O Urbano segura o segundo. O Decente desconta rapidamente. Passou o Felpera ali pela base CT. O Decente pega mais uma eliminação. O Felps fecha a marcação aqui pela região da base CT. Enquanto a C4 vai sendo colocada no solo. 3v2. Tem vantagem numérica na equipe. Da casa esportes. O Felps continua cravado. Os jogadores vão abrindo pixel a pixel. O Felps fecha um pouco mais a abertura de pixel do adversário. Enquanto o Niezin traz de volta para cima dele. Atropelado o Felps. Abertura feita pelo Decente ainda não acontece. Ele acha agora duas eliminações. Joga agora sozinho. Contra o jogador que vem pela região da B. Na abertura... Decente eliminado pelo Riccioli. 11x8. 11x8 no marcador. Decente ainda tinha uma flashbang. Para poder utilizar. Não conseguiu o Yellow. O ponto vai para a equipe da Kaze. O Zaki cai de novo. E aqui é F. O Zaki já estava falando já. No começo da partida. Naquele primeiro servidor que a gente entrou amarelo. Falou que estava com problemas aí de conexão e tudo mais. até mesmo de abertura do anti-cheat. Se eu não me engano. E o Iepis estava mandando algumas reclamações fortes. Amarelo. Denúncias. É porque não é a primeira vez. É os caras ficam meio pá. Quando o campeonato adianta muito. Olha o Decente pegando iluminação. Não é a primeira vez. Não é. Está assim. Acontece. Que acontece tal. Situação. Complica. Complica bastante o jogo. Porque é a quarta vez. Ou quinta vez. Que ele cai de servidor. Sim. Mandar um salve aí para o Carlon apaixonado. Ele que chega aqui na Gaule TV. Manda suas mensagens. Quase uma poesia. Pergunta da RUD. A RUD. Não estamos tendo acesso no dia de hoje. Tivemos problemas técnicos com a RUD. Mas acredito que para amanhã. Já esteja tudo certo. Tá, Carlão? E olha só. Toda a diferença que fez a equipe da Imperial. A Imperial trabalhou muito para o bomb site da A. E agora só tem um defensor no bomb da B. A Kaze não separa para 2-2. A Kaze acaba separando para 1-3. Fica um só no B. Não tem mais nenhum. BSD foi pego aqui pelo No Way na abertura do bomba. Enquanto a C4 vai trabalhando ali para ser colocada no solo. E acho que aqui, Mapa, não tem por que jogar a equipe da Kaze não. Do 5-3. Tudo bem. Eles têm economia. Eles têm ajuste financeiro. Mas é uma Imperial que vai chegando ao 12º ponto. 12 a 8 por aqui. Eu jogaria. Tentar atirar arma, ok. Tentar atirar arma. Mas pode marcar a saída, né? Não, mas querendo ou não para eles, amarelo. Só a K ali que compensa, tá? Só a K que mais compensa. Olha, eles vão para a marcação de saída mesmo, Mapa. Dá uma olhada. Só que tem jogador já marcando pela base terrorista. E vai dar problema isso aqui, hein? Ou não. E se olha, pega o Phelps ali. Cravado na saída do bomb site da B. Os jogadores vão se aproximando da caverna. Ganham espaço agora contra... O decente que tem uma WP urbana. Segura o primeiro, cai na sequência. Vira e derruba. Aqui, marcaram a saída. Pegaram eliminações. Aqui, compensou o que fez a casa. É, compensou. Ali naquele... Em termos, né? Eles ficam sem a AK-47. Acabam dando uma leve ralfada na economia da Imperial. O que, para eles, sai como bom se eles vencerem o ponto. Tem que lembrar disso. A partir de agora, tem que vencer. E o que pode também, amarelo, ajustar para eles. Não só o nono ponto, mas o décimo. Aí, para uma equipe da Imperial jogar um pouco mais contida com essa economia. Tem essa, né? É, eles não têm, né? Eles tiraram armas ali da Imperial. Machucaram a economia da Imperial. E agora volta a ter um round armado mesmo assim. Só que uma economia mais baixa, né? Não tão ajustada. O Ieps prepara ali uma flashbang para o bombe da B. Aliás, smoke para o bombe da B. Ele faz a smoke e deixa a Molotov também para cima dos oponentes. O urbano fica preso aqui pela região do cimento. Vai sendo atacado. Disparas para cima do bombe. Elimina o primeiro jogador. A Molotov não pegou no urbano. Ficou à frente do jogador, mas não faz. Ali não dá o dano para cima do oponente. Na abertura, o Felps dá o streifo para o Nip. Desconfia de jogador cravado por ali. Tentando ganhar posicionamento. Cinco contra quatro. A C4 vai rotacionando para o bombe da B. São dois jogadores no número fazendo marcação. Os jogadores da Imperial não fazem a abertura. Agora, o Felps avançou para o bombe da A sozinho para chamar atenção e puxar rotação. Aliás, o Zac está fazendo isso. Dá um primeiro disparo. Deixa um segundo também por ali. O bombe da B continua sendo trabalhado. Na abertura, o Felpera vai abrindo o pixel a pixel. Encontra o primeiro. Cai na sequência. Vem jogadores agora na resposta para cima do urbano que pega a terceira eliminação dele no round. A abertura de pixel feita pelo mesmo. Quarta aqui no round. Zac desconta. O tempo é curto. 20 segundos. Passou o Zac por ali. Clica na C4. Viu o jogador distante na base. Teve um flashbang para dentro. Bombe o Zac agora sozinho contra três jogadores. Escuta o primeiro adversário. Deu o segundo oponente por aqui. Eliminado. 12 a 9 no marcador. E quase que ele acha o HS, viu? Quase. O Zac encontra mais um crânio. Ele já tinha informação do último. Quase ficou muito bem no round aqui o Zac. 12 a 9. Continuamos no GG. O OT, rapaziada. Mas aqui venceu bem. Venceu de certa forma imponente a equipe da Kaze. Olha. Olha a grana como é que volta, amarelo. O Felpera, por exemplo, vende colete 2 e a K seca apenas. Não tem mais nada. O Imperial aqui vai ter trabalho para conseguir fechar essa partida. Independente se perder esse ponto. Joga em economia. Para tentar no próximo, quem sabe, fazer o último round armado. Mas ainda temos que passar este. Olha o mesmo padrão. Noei fazendo o mesmo padrão. Joga aqui vando a região do banana. Na sequência, tenta fazer aquele prévio domínio mais lento. Deixa uma flecha ali e vai para cima. A rataria. Presta atenção na rataria. O Felps por dentro da smoke aqui cravado. Enquanto os jogadores do outro lado também observam a marcação. Agora pega o primeiro por aqui, o BSD. Pega o segundo decente. Desconta. Fica muito machucado. Flashbang de abertura feita pelo BSD. Ficando com 6 de vida dentro do bombe. A marcação e passagem do Zac acontece pelo outro lado. Enquanto na B o Noei derruba os adversários. O Zac continua cravado ali pelo arco. Desconfia de jogadores. E aí o Ieps tem um posicionamento muito forte indo para cima do Zac. Vai fazendo abertura. Busca informação. Finaliza o adversário. C4 pelo caminho. Zac caiu do servidor mais uma vez. E o Noei agora sozinho no 1v3 para a sequência de jogo avistado já dentro do round. O jogo aqui vai para 12x10. Mas de novo o Zac cai do servidor. E ou a Imperial modifica e ajusta para outro jogador fazer a boa aí para a sua equipe. Ou vai ter problemas para a sequência de jogo. É só não deixar C4 com o Zac. É um dos pontos principais. Não deixe um C4 com o Zac. Na sequência o que eles podem fazer? O que dá para acreditar para eles fazerem? É tentar bater um pouco mais de frente com esse B. Volta a falar. O ponto que foi conquistado foi no Bombsite da B. Então tenta jogar por lá. No Bombsite da A não está dando certo o amarelo. Está bem complicado de entrar nesse bombe. E a gente fica aqui com 12x10. O próximo round é em mais economia contra a Imperial. E mapa de escolha de quem não tem uma escolha definida. As equipes vão bonitinho. É que só abre um mapa só. É uma MD1. É basicamente uma MD1. Teremos uma segunda MD1 em confronto pelas mesmas equipes na sequência. Esse aqui já é jogo seguido um do outro. Mas não temos de fato uma equipe que escolheu o mapa. Foi feito uma escolha. O mapa que sobrou dos 3 banimentos de cada equipe. Foi o mapa da Inferno. Agora eu vou te falar. O Zac está com problema de conexão. De novo. Caiu de novo. Já caiu de novo. O Zac está com problema de conexão. Vou passar uma ideia aqui. Tudo bem que está chegando no final da partida. Mas passar uma ideia do que poderia estar sendo feito pelo Imperial. Ok. Ele não está conseguindo ficar no servidor. Não compra nada. Faz eco todo round. Inicia os rounds dropando tudo que dá para os seus companheiros de equipe. Assim. Não adianta. Ele não consegue jogar. É uma opção. Compre o Colete 2 ali. Dropa alguma arma para frente. Tenta pegar info. Ou tenta pegar alguma arma de primeiro embate. E desce o dedo no W. E faz economia. Vai fazendo economia para jogar para os seus companheiros de equipe. Não está funcionando. Ou compra Mac 10 e Ruxa para fazer dinheiro. Sei lá. Faz alguma coisa do tipo. Porque ele não está conseguindo estabilizar no servidor. Então se ele tiver dinheiro para dropar. Vale muito mais do que ele ficar caindo. E de AWP na mão. Não compensa. Sim. E essa W aí. Que no lado TR a gente comenta. Num mapa da inferno. A gente já vê. Já que algumas equipes abandonam. Do lado terrorista essa W. Talvez jogar. Joga de Mac 10. Dropa uma K47 para frente. Você não deu ainda. Nem o gasto da AWP. Por exemplo. É. Mas você dropou para frente. Para um parceiro. Uma K47. Então. Seria essa a melhor opção. E outra. Jogar sem C4. É porque o Zaki cai. No meio do round. Com o C4. Vamos imaginar que é um round. Para 20 segundos. Amarelo. O Zaki cai. Na entrada do bomb. E aí até. Detectar. Que a conexão dele caiu. Ou por exemplo. Detectar a instabilidade. Dessa conexão. Demore. Às vezes você vai perder ponto. Por falta de plant de C4. É. A gente está bom de um 12 a 10 já. Esse round agora que ele caiu. Não que o Noé fosse vencer. Mas esse round que ele caiu. Se a C4 está com o Noé lá do outro lado. Ele tinha plantado a C4. Tinha plantado. Tinha plantado. Mas tem também aquele porém. Do outro lado. E a gente não está falando isso. Num sentido de que. Ah. A Imperial está perdendo. Está tomando essa costa aqui. Do lado CT da Kasi. Porque o Zaki está caindo. Não é isso não. Viu rapaziada. Não. A Kasi está jogando muito bem. Também. Seu lado CT. Tem que ressaltar aqui. O bom trabalho. Das duas equipes do lado CT. Não foi um bom trabalho do lado TR. Para ambas as equipes. Vide esse placar. Que a gente já vai vendo. Uma quase igualdade. De Kasi e Imperial. Vou deixar na tela do Zaki. Olha. O Zaki foi de Tec9 agora amarelo. É. Mas é isso. Bem que agora a economia. Também está meio mé. Né? É. Vamos lá. A conta da economia. Não fecha muito bem. Está meio esquisita. A economia da Imperial. Agora cinco vivos de cada lado. Round começando com a Imperial. Partindo para o Bombe. Sá de dar flashbang para a abertura dos jogadores aqui pela região do Xuxa. Ganha espaço a Imperial. Enquanto recua o BSD. Niezin e BSD seguram cada um jogador. Dentro do Bombe ainda tem marcação. Feito vindo e traz de volta o Rissioli. Desconta rapidamente. Fecha para o Bombe. Enquanto os disparos caem para cima do Zaki. Traz de volta o Descente. Joga sozinho. Agora o round contra três jogadores. Um deles dentro do Bombe. Já finaliza. Doze a onze. Doze a onze no marcador. Ponto. Aqui da equipe da Kaze. GG ou OT, rapaziada. Mas eu acho que aqui tem empate. Não tem, amarelo? Três pontos na vitória. Um ponto na derrota. Não é algo assim? Aí a pergunta é difícil, né? Mas a gente pode ver pela tabela. Que dá para a gente ter uma ideia. Tem. Tem empate. É. Empate. Tem empate. Empate ou GG, rapaziada. Em todos esses anos, essa indústria vital, olha. Isso é a primeira vez que isso acontece. Eu imagino que tem empate, tá? Porque aqui tem o W, tem o L, né? Que seria win, tie e lose, né? Imagino eu que seja um empate isso aqui. Sim, é um empate. Vitória dá três pontos e derrota dá um ponto. Empate dá dois pontos? É isso? Não, empate dá zero. Oh, empate dá um. A derrota dá zero. E aí a derrota dá zero. Ah, tá. É, igual o sistema de futebol. É, igual o sistema de futebol, então. Tá. Vamos lá. É, é, velho. É uma loucura isso daqui, hein? É, fica meio um, né? Um, né? O lado bom é que termina, né? O lado bom é que termina. Não fica na oferta infinita. Tá. Um empate dá um ponto. A mensagem do dedão ali, Napa. Que beleza, hein? Onde? E o Zaque caiu de novo, hein? Que beleza. Vamos lá. Ou não, ele foi eliminar. É, caiu e foi eliminar ele travado. Sei lá o que aconteceu ali. O Felps entrou na smoke aqui pela entrada do arco. Espera a movimentação. Parte pra cima. Enquanto o Nezinha entra de volta do outro lado. Dentro do bombe sete fica preso na marcação. Também o Riccioli. O Felps avança 20 segundos. Vai trocando tiros com o jogador da cabecinha. Atacado na sequência. O Riccioli pega mais uma eliminação. Mezinha finaliza. Aliás, empate na partida. Vitória no rádio da equipe da casa. E 12 a 12. 12 a 12. Aqui acabou, né? É, hein? Acabou. Tem que acabar, né? Eu acho que não, Napa. Não? Vai tendo. Assim, na tabela... Na tabela está a resposta que tem empate. Mas aparentemente não. Existe um empate nesse campeonato, né? Existe. Aparentemente não, Napa. Nas outras edições a gente viu, não viu? É fleitão, né, o Dedão? É fleitão. É fleitão. Vambora. Tá, é amarelo. Acho que não tem mais empate, aparentemente, né? Não sei. Lá também. Segundo o Dedão, o empate daria um ponto para cada equipe e um leitão. Não, não sei, Gabi Bernardi. Pela tabela do campeonato, existe o empate. Tem lá, vitória, empate e derrota. Mas, aparentemente, pela disposição do campeonato, não. Então, fica confuso, né? Quando você vê em qualquer tabela, não tem a letra T, que seria do tie game, né? Mas, do empate, não tem. Empate é 15x15? Será que é igual o... O Premier? O Premier só tem um overtime. Deu 15x15, acabou, empatou. Pode ser também. Pode ser também. Vamos lá, por aqui, 13x12 para a Casa Esportes. 13x12, Casa Esportes. Eu não sei, eu não sei, tá? Porque, para mim, assim, empatou, empatou e ponto. Não tem nem overtime, não tem nada para frente. É empate e ponto. Porque eu me lembro, né? Quando isso daí, na época que eu vi isso, e isso foi usado, era para, né? Ou será que eles estão trabalhando com empate na M... Não tem como ser, porque não existe sistema de MD2. Não tem. Sistema de MD2 não existe. Não existe. Melhor de dois, uma vitória acaba. Não faz sentido isso. Na época que a gente jogava a MR15, né? Amarelo 15x15, empate. Beleza. Mas aqui é a MR12. 12x12 deveria ser decretado empate e ponto. Nada mais. Na época dos egípcios? Exato. Vamos lá, por aqui. A abertura feita para cima do Iep. O Felps traz de volta. Três contra dois. Enquanto o Riccioli mantém posicionamento pelo bombe da B. A C4 vem na abertura de Pixel por aqui. Pelo bombe da... Olha o Felps. Cravado. Finaliza o Riccioli. Agora o último vivo. Está lá do outro lado. Tendo o BSD com 15 de vida. Duro round para ele. Complicada a situação para o jogador da casa. E a C4 vai sendo colocada no solo por parte da Imperial no bomb site da B. Deve achar aqui um 13x13. A Imperial pontua do lado terrorista. Bom, independente aí. Sobra apenas o BSD com 15 de HP. Não tem mais muito o que fazer. E agora sim. A Imperial... Opa, vazou a canela. Existe um mundo. Existe um mundo. Está muito longe aqui. Com 15 de vida é difícil. É, chegou ali o decente. Já fazendo a primeira flashbang. Não é aí. Faz abertura. 3x13. É difícil. 15 de vida. Uma WP é difícil. Bom. Então vamos lá, amarelo. Aqui a Imperial jogou para o bombe da B. É a solução da Imperial jogar para esse bombe da B. Não adianta. O bombe da A eles não estão conseguindo encaixar. Não estão conseguindo fazer o ataque. Talvez fazer a nipada, né? A famosa nipada. De passar pelo nip. Correr pela base CT ali. Ou por dentro e ir para o bombe da B. Também dá para acontecer. Mas a Imperial todas as vezes que tentou jogar para esse bombe da A. Ficou em dificuldade do lado terrorista. E o embate inicial. Já dá para perceber que a equipe da Kasi faz 3 Hs no bombe site da B. Então já começa a mostrar um setup que se preocupa com esse bombe da B. A Imperial está agindo certo em não jogar para esse bombe da B. De início, mas de tentar redominá-lo. O caminho é por aqui, amarelo. Pelo bombe da B. É um caminho, né? Que a Imperial pode adotar aqui porque conseguiu mais um ponto desse lado. E só para lembrar. Isso aqui estava 11 a 1. Virou 11 a 1 para a Imperial. Fez ali uma primeira metade excepcional. E a segunda metade da equipe da Kasi dá a mesma forma. Devolve o 11 a 1 para cima da Imperial. Agora, a marcação aqui acontecendo. Alguém deve ter falado para o ZAC. Continua se mexendo para a gente saber que você está vivo. É, mas é para a gente saber que você ainda está por aí. Vamos lá. Aqui são duas MD1s. É SH Guilhermo. Aí para o Okina, explica mais sobre essa questão aí para eu entender e passar para a galera. Mas eu até entendi, mas traduz essa questão aí trazida por você. Vamos lá. Por aqui na abertura, o Felps é pego pelo Riccioli. São dois jogadores. Niezin também está fazendo a marcação para a Liga. Ganha espaço agora. O Niezin com o Riccioli pegando mais uma eliminação. Fecha para o Bombe. O Vini descende desconto. Acelera para o Bombe. Nos disparos, o descente cai nas mãos do Urbano. Onde o Vini fica sozinho no round. 10 segundos vai sendo ali. Eliminado. 14 a 13 por aqui. Virou na frente a equipe da Kaze, mas pontuou no overtime a Imperial. Agora vem a dificuldade da Kaze, né? Kaze que também fez só um ponto do LATR no tempo regulamentar. Joga tentando conquistar aí essa frente. Continuar conquistando essa frente de marcador. para tentar fechar a partida e garantir os três pontos e levar para a conta esta primeira das duas MD1. Zaque caiu de novo, amarelo. É, será que para a segunda MD1 não consegue alguém para fazer a boa no lugar do Zaque? Porque não tem condição dele continuar jogando assim. Tem que ter o complete, né? Esse que é o problema. A Liga lá tem que ter o complete. Porque está muito complicado. Não tem jogo. Não, e o pior de tudo é que assim, mesmo que o Zaque converse aí com a equipe da Kaze e peça para eles aguardarem um pouco, vai de qualquer forma não vai atrasar a próxima partida, né? A não ser que o Zaque continue jogando dessa forma. O que é difícil também, né, Amarelo? Complicado, né? Porque assim, isso atrapalha para o jogador, né? Porque ele fica nessa questão de vai cair, não vai, agora vai, agora não vai. E não consegue ter a concentração, às vezes, dentro da partida. Acaba se desconcentrando aí, acaba não conseguindo dar 100% de si por conta de não ter a ideia de quando vai travar ou quando vai deixar de travar para ele jogar. Isso atrapalha, isso atrapalha muito o jogador. Bom, é algo que atrapalha mesmo. E o problema todo é que, assim, né? Se a equipe não escrever um complete, é o coach que vai jogar, tá? Essa questão aí do try, rapaziada, não foi confirmado ainda pela equipe e a gente não está vendo o jogador dentro do server. Vi, mandar para o Colle ali que eu vi a declaração do Henrique, vi o post feito pelo mesmo. E fica aquela questão, né? Não se sabe o porquê da saída, não tem informação precisa. Apenas um desabafo ali do Henrique. O Vini fez um post também falando a respeito. Acho que o Zaque também se pronunciou a respeito. Mas nada também que deixe muito claro sobre o que houve. Apenas agradecimentos ali, é questão mais de uma conversa, né? Não teve nada de fato definido. Aqui o Vini é eliminado pelo Urbano. Uma abertura muito bonita do Urbano. Agora a passagem para o combo da B vai sendo trabalhada. Vão acelerando os jogadores da casa e por ali. Fecha agora a marcação pela tripla. O jogador da Imperial fica preso no bombe enquanto chega também na base CT ou Felps. Os espaços vão sendo ganhos. O Noe é pego pelo Ieps. O Felps recua um pouco mais a marcação. O C4 vai sendo colocada no solo. No bombe da B e uma abertura muito bem feita pela equipe da Casa Esportes. Por aqui, um V4 tudo nas mãos dos jogadores. Zaque, 15x13 Casa Esportes. 15x13, a equipe da Casa, devagarinho, pouco a pouco, vem para a abertura. Pixel a pixel para garantir o bombe site da B. E a abertura do Urbano, na primeira abertura ali. Olha, perfeito ainda o jogador. Abriu certo na strafe. A mira na cabeça do Vini. Deu muito bom. Porque já deu conta de ter um prévio domínio ali do piscina. E uma prévia entrada nesse bombe site da B. Bastou que o bloco entrasse e bagunçasse. Deu para os demais aí. GG ou OT. Né? Lembrando que esse negócio de empate aí é troll. É, então... Assim, mas é aquele negócio... Assim, mas em linhas gerais, no final das contas, vai existir a versão do Henrique, vai existir a versão do Imperial e vai existir a real versão, né? A verdade mesmo. Ninguém nunca vai saber. Por aqui. Zack, cai de novo. Not live mais uma vez. Olha aí que beleza. Vai ter um tocando, ó. Que beleza, hein? Meu amigo! Tá bom! Fala dele! Sabe muito, hein? Os caras são profissionais. Sabe muito. O cara virou maestro aqui dentro da Inferno agora. Que beleza, hein? A orquestra da Casa Esportes da Inferno. Será que se a gente pedir, o Yeps toca uma pra nós, Amarelo? Queria ouvir a do Baby Shark. Espera aí. Vou mandar mensagem pra ele aqui. Vou marcá-lo nas redes sociais e falar, Yeps, toca uma aí pra mim, vai. Cadê ele? Vamos de jogo, Amarelo. Depois a gente vê se ele consegue fazer a brava. Aí, ó, o Kina falou que se... Aí, aí, tamo junto já. Então já temos a... De novo! De novo. Não te lago. O Mamo entrou no zero e já caiu de novo. O jogador... Zack, o No Way, pega uma eliminação dentro do round. Olha... Acho que eles vão pro jogo, Napa. Eita que segue. Será? Olha aqui. Vão, vão pro jogo. Não, gente. Joga logo. O No Way tem uma eliminação já dentro do round. A passagem pro round vai sendo feita. Ganha espaço na base. Tem o Risseoli derrubando o Vini. Enquanto o No Way volta pelo caixão, pegando também pra cima do Risseoli, deixando um 3v3, c4. Avança pra dentro do round. Tem agora a movimentação de resposta do No Way por ali. Ele recuou um pouco mais. Coleta a K47, que era do seu oponente. Parte pro Bombsat. Enquanto o BSD pega a primeira pra cima do Felpeira. O No Way ganha espaço no caixão. Traz pra cima do Ieps. Mais uma eliminação. Niezin cravado por ali. Molotov feita pra cima do No Way. No Way fecha agora a marcação. Acelera e finaliza o adversário. Busca jogo contra o BSD. 1 contra 1. 30 segundos. E o BSD vai tentar sair do Bombe. Vai tentar rotacionar o No Way. Pegou 4 eliminações. Eu acho que o Descente ouviu. Ouviu. Ou não. Não ouviu não, Napa. Não ouviu não. Ouviu. Rotação do jogador da casa e pro Bombsat dar o BSD. Coloca a C4 no solo. E os jogadores estão pá, Napa. Olha aí. Precisam de Restore? Não. Mandou só um N. O Rissioli e o Ieps gritou. Já com a de mim. Já mandou um não. 1 contra 1 por aqui. C4 colocada no chão ali pela região do Xuxa. Tem a marcação do BSD voltando pro Campanário. Crava o Pixel aqui na subida do jogador pro Bombsat. Ele sabe que o Descente tá dentro do Bombe. O clique na C4 acontece. A abertura do BSD vai sendo feita. O Descente deixou os disparos. Ganha tempo aqui pra sua equipe. O Defuse não acontece. Parte pra cima. O Descente é eliminado. Vitória da casa. Que isso. Que aula, hein? No bracinho, bracinho. Diretor automático na tela e tá tudo dando certo. Por enquanto, bom comportamento, né? Por aqui a gente tem a Imperial começando do lado terrorista. A C4 vai sendo colocada no solo. O Noé acelera pra base CT. Vai buscando informação. Tem toda a equipe da casa por ali. O Descente pega o primeiro. Noé pega o segundo. Pega o terceiro. O FG Contra. Noé pega mais uma eliminação. A quarta pra cima também do Urbano. 1v2. Agora tudo nas mãos do Ieps que vai partindo pro Bombe. Ele sabe de um dos jogadores. O balé do Counter Strike com o Ieps avançando pro Bombe Site por aqui. Deixando já uma smoke ali pra frente do Bombe Site. O primeiro clico, Vini, finaliza. 1x0, Imperial. 1x0 a favor da equipe da Imperial. Noé pegou três eliminações. O Descente deu uma leve roubadela numa delas, amarelo. E aí cravou. Três cana conta. Aparentemente o Zaki tá tudo bem, amarelo. Tá tudo certo com o Zaki. Vai jogar de Mac 10. Mas com a C4 nas mãos de novo. Aquele problema, né? Se continuar acontecendo isso. Aquele BO de conexão. Não seria legal ter o Zaki com a... C4 nas mãos. Vamos lá. Banda um salve aí. Boa tarde pra Bruna. Bruninha na Bruvijan. Tá chegando aqui no chat do Gal. Salve. E olha, vamos lá. Por aqui, 1x0, Imperial. Larga na frente. Joga do lado terrorista. E pra falar pro Beagles. E a... Estamos sem a HUD no dia de hoje, tá? Alguns problemas técnicos aí nos impediram de ter acesso à HUD. Portanto, pra hoje, a gente tá indo assim da forma que está. Tá? Pra amanhã a gente já vai tentar ajustar aí. A produção já tá tentando também ajustar essas questões técnicas. Pra que a gente tenha a volta da HUD, da tribo, pra vocês, tá? É, bem provável que amanhã a gente já tenha já. E aí, diretor automático. Só porque eu elogiei, hein? Que beleza. É, por aqui, olha. Vini Felps pegando eliminações dentro do round pela ligação. Felpera finaliza. 2x0, Imperial. Salve a... Salve a Beite. Como é que você tá, irmão? A Beite tá chegando tanto aqui no Galestv quanto no canal do Gal. Que beleza, hein? Vamos lá, por aqui. Um 2x0, um salve aí pro A Beite chegando com a gente. Quem tá no lugar do Henrique? Perguntaram ali no Gal, tá? O Zaque tá fazendo a boa, tá jogando hoje aí pela Imperial, tá? Tá no lugar do Henrique. Existem rumores de que o jogador Trai fará a substituição, né? Entrará no lugar do Henrique, uma vez que o Henrique foi movido ao banco. Mas, nada certo ainda. E por aqui, a Imperial já tem domínio do bombe da Benapa. 4x2, um round extremamente agressivo da Imperial. C4 já sendo colocada no solo. Na volta, os dois jogadores vinham pra guarda de armamento. O Felps pega a primeira eliminação pra cima do Rissioli, deixando sozinho agora com uma WP nas mãos. O jogador da casa que vai pra guarda deste armamento. 3x0, Imperial por aqui. Ganha o primeiro armado também. Já tá na HLTV, Trai confirmado? Que beleza, hein? Já tá na HLTV confirmado o quê? Trai. Não, não vi. A gente pode buscar a informação. Mandar um salve aqui pro Henrique Silva. Olha aí, mandou um salve pra mim e um salve também pro ex dele. É, o que tá na HLTV é que deverá revelar a contratação do Trai. Mas, nada de certo ainda. Não tem o anúncio aqui, né? Tem o anúncio do Trai. Quem ganhou o Inferno? O Inferno foi vencida pela Casa Esportes, tá? Venceu no Overtime. Gente, o que é isso, velho? Que mundo que é esse? Paralelo tem que abrir a notícia do Simple. É, mas isso aí sabe o que é, Napa. São mensagens subliminares colocadas em mensagens já tidas dentro da HLTV. Tá? Por aqui. Um V2, mais uma vez, voltando pro round agora. O jogador da equipe da Casa Esportes, o BSD, que tem a WP, que sobrou eliminado. 4 a 0 no marcador. 4 a 0 no marcador. Agora, sem quedas do treinador e complete, Zack. A equipe da Imperial vai jogando bem, Amaral. Vai fazendo dominância, com variação tática. Round anterior também, um pouco mais alfa da economia do lado da equipe da casa. É o 4º ponto da imp. Que coisa, né? Que coisa estranha, né? Pera aí. O quê? Pera aí. Deixa só eu entender aqui. Olha! Assim, quando você abre a notícia do Simpo, de fato tem ali... Ah, não, 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 não. Esse daí são as atualizações, né? É, são as atualizações. São em tempo real que não tem as notícias. Mas é o que estão falando, né? Já tem um documento já pra ESL Challenger de que o trai é o substituto do Henrique. E é o que provavelmente vai acontecer. Mas é o que é falado pra ESL Challenger, tá? Não tem nada de contrato pra sequência de temporada, nada. Pra ESL Challenger apenas. Por enquanto, apenas pra ESL Challenger. É. O que a gente sabe também é que dificilmente isso mude, né? Então, provavelmente, o trai fica na equipe da Imperial. Aí eu vou tirar do diretor automático. Já é por aqui. Dois contra um. O Zaki foi pego na sequência pelo Ieps. Dentro do Bombsat tem marcação feita pelo Decente como o único jogador da Imperial vivo no round. Ele tem uma HE feita ali pra cima da jungle. Tira a cara por enquanto do confronto. Faz a abertura. Avista o primeiro adversário. Vem flashback pra cima. Ele pega o primeiro. Segura o spray pra cima do segundo. Decente finaliza 5x0. 5x0 no marcador. O ponto é do Decente. 1x2 na conta. Que roundaço dele, meus amigos. Perguntou sobre a HUD. O Rafael Lima. Estamos sem a HUD no dia de hoje. Amanhã tem HUD, tá? Fica tranquilo. Os universitários do chat aí estão resolvendo pra gente essa questão de força maior aí da HUD. Não foi por falta de tentativa, né, Amarelo? Não, não foi. Mr. Júnior Dasna mandou ali uma mensagem no chat do Gal. Vou falar pra você. O que você faz entre quatro paredes aí... Eu não quero saber. Olha a pergunta que ele traz, Napa. Eu também não tô nem aí, meu amigo. Eu não quero nem saber desse negócio aí. Conversa esquisita, né? Pra quem tá no chat do Gal, dá uma olhada aí, ó. Mr. Júnior Dasna. Olha só. Olha lá, olha lá. Eu, hein? Que coisa. Vamos lá. Entrada no Bombe da B. Agora acontecendo por parte da Imperial. Domínio de Bombside feito. Crava por ali. O No Way pegando a eliminação pra cima do Urbano. Deixa agora num 2v4. A vantagem da Imperial é grande pra essa sequência de round. Abertura do Helio Zá que pega a eliminação do BSD enquanto fica sozinho. Ressioli. E um 6x0 por aqui. Olha lá. Ele mesmo manda um lá. É, mas leia a sua mensagem. Foi estranha, não foi? Você não acha? Quarta-feira o Gal tá por aí, tá, rapazada? Então já fiquem de olho. Já anotem na agenda. Jogo da Fúria. Jogo do MIBR. E EWC pra começar na quarta-feira também. Então espero que curtam aí o EWC. No Counter Strike, na modalidade ICS. Pra continuar aí a sequência. O Gal vai apresentar esse primeiro dia. Ao decorrer desse dia que serão de longos jogos, né? E na sequência ele pega acho que toda a competição aí até o final. Final S tá marcada pra sábado ou domingo, mano? Eu não me lembro. Dá uma olhada na tabela. Dá uma olhada na tabela pra gente poder ter a informação, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, mandar um salve aqui pro Thiago Reus. Pra 42 meses de inscrição aqui no Gal, ele manda. Quero um salve pra mim aí, hein? Um salve pra você, um grande abraço. Muito obrigado aí pelos 42 meses de inscrição aqui na live do Gal. Tá na live do... Cabeçando, né? É, na live do patrão. É, que deu tudo errado. Urbano bem avançado. É, pegou boas eliminações. Ele urbano duas na conta agora da equipe da casa, que vai buscando ainda ser o primeiro ponto dentro da partida. 6 a 0 agora o Imperial volta nesse embate aqui pelo meio. A C4 recuperada pelo Vini. Ele volta pro Bombe Site lá tentando ganhar um pouco mais de espaço, enquanto o decente continua trabalhando no setor. O Zaki é quem tá pelo rato de AWP nas mãos. Tem a movimentação agora pro Bombe Site da B acontecendo. A C4 volta pro Bombe da A. O Zaki vai tentar fazer... Vai tentar vender um fake com uma WP nas mãos, hein? Olha a ousada do Zaki por aqui, né, rapaz? Rotação acontece pro outro lado. Por enquanto, a equipe da casa tem uma vantagem grande. Tem um posicionamento interessante. O Zaki vai abrindo pixel a pixel. Tem jogador cravado. BSD por ali e a WP nas mãos pegou. Meu Deus do céu. Disparo do BSD. Pune o Zaki na sequência. C4 vai entrando no Bombe Site. Os disparos agora pra caixa do bot. O descente leva o primeiro. Vini acelera. Pegando mais informação. O descente pega mais uma eliminação pra equipe. Enquanto a C4 vai sendo colocada no solo. Três contra dois. O descente crava na jungle. Pega a terceira dele no jogo. A terceira no round acontecendo. Fecha agora pra Nilbo. Os jogadores da casa não têm granadas pra tirar o descente de posicionamento. O tempo da C4 vai se esvaindo. Enquanto a marcação pelo sanduíche. O descente é feita pelo vinho eliminado. Pelo Nilzinho. Decente. 1v2. Crava dentro do Bombe. Pega o quarto jogador. Cai nas mãos do IEF. 6x1. Mas olha. O descente com essa maravilhosa capano de prato. Quase, quase que estraga o round. Não. Bagunçou. Bagunçou e muito. 4k na conta dele. A WP vai voltar pra mão do BSD. O BSD tem dinheiro pra dropar pros parceiros. E é importante esse drop acontecer, amarelo. Pra que o Riccioli compre e tenha utilitárias. Ué. É, vai ficar bugado na HUD aí, né? O Riccioli tem colete. Ah, vamos passar pro Riccioli aqui. Ah, ele tem colete. Só ficou sem utilitárias. Mas quem recebeu o drop mesmo, amarelo, foi o Niezin. Comprou bastante utilitário aí de contenção pra início de round. Olha, vai ter ataque na caverna, amarelo. Dá uma olhada. Dois jogadores com granada na mão, olha aí. Caíram. Zack e Phelps ali preparando granadas pra sequência de jogo. Molotov deixado agora de resposta por parte da Imperial pra tentar ganhar espaço no mapa. Neste ataque, o ataque bem feito pela equipe da casa por aqui, tá? Garante um espaço em vantagem pra equipe. O Vini continua cravado por ali. Smoke deixado pelo jogador da Imperial pra fazer um breve acesso pela caverna. Flashbang de resposta enquanto o Vini é pego na sequência do round. Caiu também agora decente nas mãos do Urbano, jogando bem Urbano. Pega já mais duas eliminações enquanto volta com o Noé sozinho num 1v5. Eliminado, 6x2. 6x2 no marcador. Ainda tem dinheiro a equipe da Imperial pra trabalhar. A sequência decente tá com uma sobra de 7 mil nas mãos, amarelo. Deve passar pra frente aí o equipamento até chegar nas mãos ali do Felpera. Recebeu. Bom, aqui pra equipe da Imp é tentar lembrar da malandragem, né, amarelo? Não tinha nada na caverna. Não teve Molotov CT na caverna. Não teve a incendiária lançada por eles. Aí faltou malícia dos jogadores da Imperial. Ó, essa de início aí é muito padrão. Vamos lá, por aqui. Entrada no bombe da B. Agora, Iepse e Nezin pegam eliminações. Tem movimentação da equipe da Imperial. E um round rápido, um round de abertura de explosão aqui pra dentro do bomb site da B. O Felpera pega uma eliminação pra cima do Nezin, recua pro rato. Tá sozinho no round. A C4 já não tá com ele também dentro do round. E é um provável 6x3. Napa, aqui a casa e volta pro jogo. Encaixa uma sequência de três pontos consecutivos. E vai tentando encostar na Imperial aí dentro dessa primeira metade. Imperial, por sua vez, tem a economia quebrada. E provavelmente na volta faça round econômico. É, aqui jogou... No meu ver, de maneira displicente, principalmente o Vini, amarelo. Não precisava jogar dessa forma, tentando coletar todo esse tamanho de espaço. Ele deu spot pros jogadores lá do bomb site da B. E na sequência, patetadas em série da equipe da Imperial. 6x2 pra provar o 6x3. O Felpera precisa de um milagre de mais 3k pra coletar 5 no total. Acho difícil, aqui é mais fácil guardar. É, pra ele compensa, né? Compensa essa guarda, compensa essa questão aí. Ele vai tentando achar espaço aqui pela região da sala da TV. Foi visto na sequência. Vai fazendo abertura agora pra cima também do IAPS. Tirando um armamento a mais. Agora sim, confirmado. O 6x3 com o Felpera guardando essa capa pra sequência de partida. É, em tese, em teoria, ele ralfou a economia da equipe da casa. Mas assim, ralfou moral, né, amarelo? Sobra bastante dinheiro ainda do lado dos caras por lá. E eles têm uma nova compra. E vai sobrar grana só. O que não tem dinheiro é o Urbano. Número 5 aí da equipe da casa. E os demais têm dinheiro. Então, continua comprando a casa. Continua confortável nessa questão econômica. Já não tá tão confortável. Pra Imperial, que sobra com pouco dinheiro nas mãos dele. Felpera só os 750. Pelo fato de ter guardado essa AK-47. Vem a entrada com um estouro pro bonsite da A, hein? Foi que foi pego. É, o Noei pego aqui dentro do round. Abertura do Rissioli. Pega já a primeira eliminação. O Felpera desconta rapidamente. Tem passagem pra cima do Felpera que fica preso atrás da Molotov. Enquanto acelera pro Bomb. Deixando um dos jogadores ali. Opa! O Felpera viu o adversário. Tá vendo ali o jogador cravado pela Django. Vai fazendo a abertura de pixel. Ganha. Espaço e finaliza o Urbano também dentro do round. Agora avança pra Esmoke. Enquanto a 5-4 vai sendo colocada no solo. E vai ganhando também terreno dentro do mapa. Pega a eliminação pra cima do Vini. Acelera pro Bomb. Dentro do Bomb site tem um decente cravado ali na saída do palácio. Com uma P250 nas mãos. Cai nas mãos do BSD. 6x4. 6x4 no marcador. Um round mais tranquilo em economia. Plantou a C4. Isso é importante. A sobra é boa. Com o plant de C4 a Imperial volta comprando normalmente agora. A Imperial tá dando umas leves mateadas, né, amarelo? Tá dando umas vaciladas aqui que não é convencional. Round anterior que o Vini avançou. Único exclusivamente só por avançar. Nesse round aqui plantaram. Faltou utilitária. Faltou armas, né? Faltava economia num modo geral pra equipe da Imperial. Mas alguns erros contundentes pra Imperial não conseguir jogar essa última parte da primeira metade. O suficiente. Mas tá faltando muito mais mesmo aí é da coordenação dos jogadores. É, e a casa encostou. Encostou de vez no marcador. Tem agora esse round aqui. E mais um apenas pra sequência de jogo. 6x4. O Felps vai avançando por dentro da Smoke. Pega a eliminação pra cima do Urbano. Garante a vantagem numérica pra Imperial. Enquanto o Rissioli também avisa do outro lado pela caverna. Fechando a marcação por ali. Tem dois jogadores da Imperial chegando pela caverna. O Felps perde bastante vida pra essa sequência de jogo. Agora acelera um pouco mais a marcação. O Urbano invade o Bombsite. Os disparos do Rissioli pegando ali pra cima do Descente. Derrubando o jogador da Imperial. O Urbano faz a passagem pro Bombsite. O Felps é pegou na sequência. Cai também agora o Urbano nas mãos do BSB. Que vai avançando pro Bombsite enquanto é eliminado. Dentro do round. 2x3. A vantagem numérica da equipe da Casa Esportes por aqui. O Zaki pelo Palácio à vista oponente. Pega a eliminação pra cima de mais um jogador. 2x2. Agora com a entrada no Bombsite. O Vini vai ficando na marcação pela caixa de fogo. Ele não viu o jogador por ali. Pego pelo Iepes dentro do round. Tentou o Zaki acelerar. Vai pra cima. Pega espaço e finaliza o adversário. 1x1. Duelo de AWP na APAE pra dentro do Bombsite. E machucam o Zaki. Mas não tiram toda a vida do jogador. Ele faz a abertura eliminado. 6x5 por aqui. 6x5 no marcador. Plantou a C4. O Zaki vai pegar o kit. O Niezin vai fazer a xepa. Aquela famosa compra de final de feira. Pegar tudo que tem de mais barato. Coletou. Duas flashbangs. Um kit defuse e uma smoke. É uma boa saída de round. Uma boa bonificação de round. Pro Niezin. O ponto fica a favor da Kaze. E eu se fosse ele pegaria uma K47. Todo mundo tem dinheiro de sobra pra ter a W. Aperta a tab aí, rapazica. Aperta. Tá aqui, ó. Tá bom. Aqui não tão efetivo mais, né? Os jogadores em dano de utilitária. Mas ao vinho. Viu aí, né? Viu aí? Viu o que? Mandei uma mensagem aí. Ah, segue, segue. Só dá. Segue, segue? Só, pode ir. Fica na paz. Ratão tá precisando. Vai lá. Socorro. Bom, Felpera passando pelo rato. A gente já falou sobre essa situação da miragem, né? Felpera sempre faz essa passagem pro rato. Temos aí o jogo mais distribuído. Por aqui, no tapete, vem o Zack fazendo o avanço. No bomb da B, tem um Ieps. Niezinho conseguiu a eliminação do Vini. Vini que fazia o avanço, acredito eu, pro L, na passagem. Agora vem o Feu da Ajuda da Smoke. O Zack vai dar de frente. Felpera conseguiu tirar o Urbano de dentro do round. Niezinho, boa conexão. Fez a passagem. Nem sequer machucou ali os jogadores. Agora o Felpera vem pro avanço. Ele e Noe. Noe já caiu com a C4. Vai pro plant, tirou o Ieps de round. O Ieps mal tinha aparecido. Ficou pelo portão. Agora o ponto vem com o Riccioli. E também um jogador BSD vindo pelo L. Riccioli tá por trás. Felpera pegou a eliminação de Alpi. Sobra só o Riccioli. O ponto é complicado. Noe tá ralfado. Tá sem vida. 21 de HP no Noe. Mas ele tem o pixel e é eliminado o Riccioli. Ponto da equipe da Imperial. 7 a 5. E agora, aquela paralisação até o início. Dessa segunda metade. Virou bem. Poderia ter virado com mais. Equipe da Imperial deu uma vacilada aí. Um round ou outro. Principalmente naquele round do Vini. De avançar tapete sem mais nem menos. Só sair apertando W. Faltou conexão entre os parceiros. Faltou suporte. E aquele round também acarretou num econômico da equipe da Imperial. 7 a 5. Esse é o placar. Vamos de segunda metade. Jogando do lado terrorista agora a equipe da Kaze. O Noe? É, mas foi o que eu falei. Azaria. Foi o que eu falei. A questão do Zack ca... Nossa. O Noe tirou a mira no timing. A questão do Zack ficar caindo o tempo inteiro. Não era uma questão que... Que... Ah. Tá jogando... Tá jogando bem a Kaze por conta disso. Não é isso não. A gente falou. É isso. BSD. Péu. Pestenta os disparos. Não encaixa muito. BSD fica com meia vida. Agora encaixa. Consegue disparar. Fazer o HS. Urbano descontrolou lá no bomba da A. Pra cima do decente. Vem o plane de C4 com o Niezin. Trocação intensa. Na jungle. Agora... Meu Deus do céu. Ricioli. Foi pego ali desprevenido. Vini. Recarregando o equipamento. Toma esse tapa na nuca. O porto vem pra equipe da Kaze. 7x6 do marcador. Pistol na tela pra Kaze. Primeiro ponto deles. Saem na frente. Nessa segunda metade. É zero desculpa. É zero desculpa. Então. Eu acho que o Vini... O Vini deve ter... Deve ter feito isso. Pra evitar que ficasse com o crânio exposto, né? Só que o problema é que ele pulou. Aí é F, né? Esse pulinho aí. Não sei não. Coletando espaço rápido do Niezin. O que é isso? O Niezin já tá quase dentro do mundo da B. É só querer. Ué. Jogadores da Imperial. Beleza, Amarelo. Beleza. Cenas aqui um tanto quanto lamentáveis que a gente viu. Cenas caóticas. Pelo pouco que eu vi, cenas caóticas. Vamos lá. Por aqui, um 7x6. Um eventual 7x7, creio eu. Não, né, pá? 7x7. 7x7. A equipe da casa jogou bem. Eles venderam uma ideia de bomba da B ali. E acabaram rumando pro bomba da A com o bloco. Foi bom o ataque. Agora, um round um pouco mais controlado por conta da economia. Mas, ainda assim, são galhares, né, que a equipe da casa tem. É. Não tem, de fato, aí 100% do poderio bélico que o lado terra oferece, né? Mas tem armamentos e do lado da Imperial tem um ZAC de MP9, hein? É um ZAC que também não tem todos os recursos oferecidos ali pelo lado contra-terrorista como seus melhores recursos pra dentro do round. E um posicionamento do ZAC que fica meio esquisito, porque ele tá ali pelo janelão, né? De MP9, essa longa distância aí. Não sei se valoriza tanto a arma que ele tem, não, viu? É, o problema é que os jogadores não estão abrindo mão dos seus posicionamentos, né? A falta do Henrique aí, que era o jogador da janela, o ZAC tem que fazer a cobertura no que pode, né? Primeiro embate, e se ele tiver de MP9, ele vai ter que ir janela, amarelo. Aí ninguém vai largar sua posição por conta da saída de um player, né? Então, o ZAC vai... Ele pode variar, né? Isso, isso. É o que ele faz agora, por exemplo. É, joga aqui pra entrada da caverna, é pego na sequência pelo Riccioli. Tem já espaço ganho a equipe da casa e por aqui. Os tiros continuam acontecendo. Ieps agora leva também o Noé dentro do round. Tem movimentação chegando pra base CT dos jogadores da casa e esportes por ali. 7x7 no marcador, abertura feita agora pro BOMB dar com um ganho de espaço concluído. Um dos jogadores, o Riccioli, acelerou demais pela jungle, foi pego na sequência, avistado. Agora o jogador Ieps, enquanto a C4 fica presa dentro do BOMB, 7x8, avistou meu jogador por ali, trazendo de volta pra cima do decente, Felpera também cai. Enquanto a C4 avança pro BOMB, o Vini ganha espaço no mapa. Um V3 eliminado, 8x7, Casi. 8x7, a equipe da Casi vence o ponto. E olha que calma pra fazer esse ponto por aqui a Casi, hein? Devagarinho, entrando pouco a pouco pelo BOMB site da A. E se olha, Ieps fizeram um baita trabalho. Abertura aí, pixel a pixel dos dois jogadores amarelos. Vamos então agora de... Paisson Round, a Imperial Força no limite de até 1.3. É por aqui, olha. Round mais econômico urbano, pega primeiro no E-desconta, acelera agora a marcação. O Niezinho aqui pelo meio, também trabalhando pelo rato, na volta de Round em 4v4. O Zack tá por ali de USP nas mãos, é visto na sequência. O Zack encaixa o descente e finaliza atrás de Valtorrisse. Olha, um terceiro jogador da Imperial mantém posicionamento no E. Já cá nas mãos da ligação. O BSD vai avançando um pouco mais pra dentro do BOMB. No E com 25 de vida. O Vini chega no auxílio também. A C4 é colocada no solo e pra Imperial compensa guardar essa cá, né? Tem colete 1 ali no E, tem o Vini recuperando agora armamento. Os dois jogadores de colete 1. Não sei se deveria jogar, porque não tem kit Imperial, pelo que eu tô vendo. Tem ali uma molotov, tem uma flashbang. As duas armas guardadas seria, acho que, interessante, além dos coletes que já tem nos jogadores, né? Bom, por aqui, 9 a 7. Já fica clara a intenção da Imperial de guarda de armamentos. Ponto da casa e mais uma vez. Ponto da casa e por aqui, 9 a 7. A Imperial, nesse round aqui, não tem como falar, né, Amaral? Olha, esse round era mais econômico, fez uma investida mid, que deu errado. Falta equipamento, faltam utilitárias também pra essa batida mid. Ok, né? Até aí, ok. Mas agora tem que voltar com esse armado. O lado importante, o farm de dinheiro que ficaram nas mãos dos jogadores da Impa. É, pra eles, encaixa um pouco, né? Encaixa um pouco aí, por conta dessa sobra maior que vai ter agora em dois dos cinco jogadores, né? Tem um jogo, algum guardou ali, o Felps guardou o M4. Tem agora o WP, que volta também pra sequência nas mãos da Imperial, já com uma sobra um pouco maior de round. Em economia, a casa e esportes, por sua vez, vai levantando uma economia muito forte. O Felps tem uma WP ali nas mãos. Gravado pelo Elia, movimentação agora da equipe da casa, nesse início, brigando bastante pelo setor. Isso aqui é um ponto também importante pra gente mencionar, Napa. A casa e esportes tá fazendo muita briga pelo meio, tá trazendo essa batida a meio. A Imperial joga sem o seu principal AWP, né? Joga sem o jogador que tinha aí como seu posicionamento ser o Alper da equipe, jogando pelo janelão, jogando pela ligação, pelo L. Então, a casa e explorar essa batida a meio, pode ser um ponto, sim, forte contra a equipe da Imperial, que joga sem o AWP de ofício. Pode ser bom. Olha aí, o Felps agora... Às vezes não. É, Rodiz, mas... Às vezes não, né? Pode dar errado, mas na maioria das vezes eu acredito que seja um ponto bom pra ataque. Porque, olha, a Imperial obriga a Imperial a fazer uma batida pelo meio, com pelo menos dois, três jogadores pra ganhar esse espaço de mapa. Enquanto que as pontas vão ficando muito fragilizadas. Bombe da B agora ficou mais exposto, a C4 vai sendo colocada no solo, num 2v2, na saída do mercado decente, eliminado pelo Miezinho. Traz de volta no AWP, joga um V1, ele tenta ganhar espaço agora pra cima do AWP, enquanto ganha informação e finaliza. 9x8 no marcador. E aí o grande problema do SES nacional, né? O V1, Miezinho, precisava. Não. Com o kit, Noe vai lá pra cima do defuse dessa C4 e vence o ponto em 9x8 ainda. A casa é na frente, mas encostando a equipe da Imp, meus queridos. Ó. E o Noe aqui jogou bem demais, viu, amarelo? Ele percebeu que talvez se movimentaria pra dentro do Edward ali, o jogador da Cassie. E foi o que aconteceu. Teve calma pra também encaixar o spray e garantir o ponto aqui a favor. 8x8 no marcador. Ainda na frente, a equipe da Cassie sobrou no 1v1. Então a Imperial traz a compra, mas não consolida a questão econômica. A AWP voltando nas mãos ali do Felps mais uma vez. A Imperial faz a marcação um pouco mais alta. O Valper aqui pela região da Django tenta cravar e pegar alguma informação. Um eliminado de cada lado. Na abertura, o Miezinho faz mais uma eliminação. E de novo, o bombe da B mais fragilizado, mais exposto. Pego e coletado pela equipe da Cassie Sport. Enquanto o Felps também eliminado pelo BSD, C4 colocado no solo. 10x8, Cassie Sport por aqui. 10x8. Olha o quadrinho da ação do Rissioli, amarelo. Pra lá de estranho. É. O Rissioli ganhou o pixel aqui da Nilba. Sabe que os jogadores não saíram da base CT. Vem o Molotov pra cima dele. Vai obrigar o jogador a fazer reposicionamento. Enquanto não o Whey pega a eliminação. Pra cima do mesmo. Cai nas mãos do Ieps, que vinha na marcação ali. Já pela base CT acelerando bastante. O jogador que tá vivo ainda, que resta da equipe da Imperial. Fica no setor decente. Cravado ali na descida da escada da base CT. Eliminado. O Ieps acelerando pra cima do decente. Os dois jogadores que restam. O decente se esconde. Tenta ganhar tempo bastante pra subir no round. Elimina também a Miezin. 10x8 confirmado. Guardou o armamento decente. É. Guardou e guardou bem, amarelo. Aqui a equipe da Imperial fica com esse oitavo ponto. Mas ressalto que a Kaze variou bem. Foi pro bomba da B. Um bloco mais massivo pra atacar esse bomba da B. E dois jogadores mais soltos, né? Pra ter uma sequência. Aqui em split pra esse bomba site da B. 10x8 no marcador. Comprou, foi tudo. É Imperial. Olha aí. Por aqui o Urpano já com duas eliminações decentes. Não vão eliminar os... Dentro do round. O Imperial gasta tudo que pode nesse 10x8. Ganha espaço aqui pra dentro do mob. O BSD faz mais uma eliminação. Na areia agora o Ieps. Pega ali a eliminação pra cima do Zaki. Havia derrubado o Riccioli dentro do round. 11x8 por aqui pra casa esportes. Na pia é claramente uma Imperial que não consegue ter dinâmica de jogo. E principalmente do lado CT. O impacto disso pode ser a falta de um quinto jogador ali. De um Alper de ofício. De um jogador que esteja mais alinhado com a equipe. Claro que é complicado. O Zaki em si ele não tem a mesma dinâmica de jogo de um jogador que tá atuando profissionalmente em todo o tempo. Então pode ser... Aí o lado CT que valoriza muito essa questão da Team Play cai muito de produtividade Imperial. O lado TRG normalmente tá jogando bem porque aí a mira, a individualidade canta muito forte. E o lado CT que precisa dessa Team Play tá em falta pra Imperial. Exato, exato. Eu acho que sim, que jogar com o coach é perder em qualidade de Team Play, Amarelo. Você perde aí. Tem que resolver logo essa situação. Nada contra o Zaki. É um baita coach. Mas como player, não vai ajudar a equipe. Não vai conseguir ajudar muito a equipe. Pode ser que ajude? Pode ser. Mas é bem difícil. Lembrar também, Amarelo, que na outra partida a Kaze virou de um 11x1 para um Z6-13. Chegou a ficar num 12x6, se eu não me engano. Pai... Não sei quando veio o 12º ponto. É, então... Não me lembro. Vamos lá. Por aqui... 11x8 e a Imperial... Não comprou tudo que dava, né? Não forçou até o limite ali dos seus recursos. Mantenha uma certa sobra valorizando essa questão econômica. Imaginando que se levar um 12º ponto por aqui, ainda tenha round armado pela frente para a briga em sequência e tentar levar pelo menos para o overtime. É, olha. O ataque no bombe da B vai sendo feito. A ponta fica um pouco mais solta. Enquanto agora recua o Vini rapidamente para dentro do bombe. O Urbano pega o descente já nessa sequência. Crava aqui pela região do era. Enquanto no way, traz de volta para cima do mesinho. Acelera para o bombe com dois jogadores na marcação. Um deles passou ali para a van. Vai nos disparos do Felpena. Derruba mais um adversário. Cai o BSD derrubando o Vini dentro do round. Contra o Urbano. Acelera pegando mais uma eliminação. O BSD derruba também no way. Um V3 para o último Vivo eliminado. Que foi o Zaki? 12x8. 12x8 no marcador. F amarelo aqui. Acabou o dinheiro. O jogo não está bom para a equipe da Imperial. Eles agora têm aquela grana para conseguir pelo menos jogar um full armado. Mas dá uma olhada. Não estou vendo kit nos jogadores, hein? Não vi kit em nenhum dos jogadores aqui. É isso mesmo. Aparentemente não tem. Aparentemente estão sem kit. E bom trabalho do Urbano também. Que vem incomodando a região do mid. Vem fazendo esse efeito causado contra a Imperial. Que não está conseguindo fazer uma rebatida pelo mid. Pelo contrário. Está sofrendo e muito. Olha a entrada à la de Mongols amarelo. É, olha só. Por aqui já tem uma eliminação do Rissioli. O Zaki traz de volta. Volta e recua um pouco mais para o Bomb. Tem jogador na caixa de fogo fazendo a marcação decente que está por ali. Na abertura de Pixel. O Zaki tenta coletar informação. Faz uma smoke ali para a região do Palácio. Mantenha o posicionamento. Enquanto o Urbano pega a eliminação decente dentro do round. Ganhando espaço para dentro do Bomb pela região do Tetris. A equipe da casa vai se reposicionando. O Nezin pega mais um. O BSD derruba o Zaki. Fica sozinho agora o Felp. Contra três jogadores nesse 12x8. E aqui a Casa Esportes tem a chance da vitória dentro dessa segunda MD1. Felps no V3. Deixa o disparo para cima do oponente e não consegue a eliminação. Volta agora coletando uma M4x1. Acelera para o Bomb. Dá os disparos para cima dele. Também o jogador por ali. Da Casa Esportes. Nezin finaliza. Vitória da casa e na segunda MD1. Mais uma vez vitória contra a Imperial. Tchau. Tchau.